Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou colocar essa falianopes em um vidrinho As minhas falianopes são cultivadas em garrafas pets, porém esses dias eu comprei umas falianopes e vieram duas iguais Eu coloquei uma na garrafa pet e deixei essa para colocar em um vidrinho com vocês E a gente vai usar a gila expandida, pedrisco e o copinho para acomodar essa mocinha E olha como ela está linda, um verde bem escuro, as raízes estão muito lindas Olha que fofura! Tem uma raiz aqui bifocando E esse verde clarinho nas pontas eu acho muito lindo E ela estava em um vasinho de plástico, como eu já fiz o replante das outras Vou fazer dessa aqui também, para não ficar muito tempo no vasinho porque estava com esfagno E eu não gosto de cultivar as minhas falianopes só no esfagno Então vamos plantar pessoal, é um plantio muito rápido, sem mistério, muito fácil Então a gente vai acomodar a falianopes aqui no copinho Com cuidado para não quebrar as raízes Não pode aterrar o caule da falianopes Eu sempre uso aqui o meu dedo como base Porque o dedo ficando aqui no vazio Não tem como a gente aterrar o caule da falianopes Ela tem que ficar assim, tá? A gente com a borda do vazio Agora a gente já acomodou a falianopes No vidrinho, agora a gente vai só completar com a gila expandida Aqui no meu caso eu uso a gila expandida Mas se você não tiver a gila expandida Você pode usar a pedra Ou pode usar também o substrato, a casca de pinos O meu cultivo de falianopes é só com a gila expandida e pedrinhas Essa pedrinha aqui, tá? Então eu não uso outro substrato nas minhas falianopes É só a gila expandida e o pedrinho E aí a gente vai arrumando as gilas Entre uma raiz e outra para não machucar E agora eu vou só completar com o pedrinho Olha que lindinho que ficou E as falianopes elas gostam muito, pessoal Dessas pedrinhas Podem ser as maiores, tá, pessoal? Eu gosto de usar essa aqui Porque a decoração nos vidrinhos fica mais bonito E nos vazios de garrafa pet também E está pronto o nosso plantio, gente Olha que lindo E para quem cultiva essas falianopes em vidros A gente não pode encharcar o vidrinho com muita água, tá, pessoal? Aqui uma vez na semana A gente vem com o borrifador E só molha aqui nas raízes E se as raízes estiverem molhadas Nessa cor que está aqui Não há necessidade de molhar Porque como o vidrinho não é furado Há um perigo da gente Apodrecer todas as raízes Se a gente fizer regas demais Ou se a gente deixar água Parada aqui embaixo Então a gente não deixa E o vidrinho é bom Por quê? Porque o vidrinho a gente vai vendo As raízes, né? Então quando a gente vê que as raízes estão todas sequinhas Aí a gente vai E borrifa a água só aqui em cima Eu vou fazer aqui uma rega para vocês verem Só assim, pessoal Vê que as raízes estão todas brancas Vem aqui E molha só assim Não deixa muita água parada Gente, aqui no vidrinho Porque vai apodrecer as raízes E acaba apodrecendo também a falianópolis toda Porque as folhinhas vão ficando todas amarelas Por excesso d'água E a gente acaba tendo o apodrecimento do caule também Por excesso d'água, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado Nesse cultivo com Com esse sistema aqui de pedrinhas Ou até mesmo casca de pinos em vidro A gente tem que ter muito cuidado Porque como não há furinhos Há o perigo De um apodrecimento da planta Mas aí se a gente tiver um cuidado Isso não acontece, tá, pessoal? Deixa as raízes ficar todas branquinhas Quando elas estiverem todas brancas Aí vem aqui E molha como eu mostrei E fica lindo o cultivo de falianópolis nos vídeos Até o próximo vídeo Tchau, tchau!